Oi camaradinhas, tudo bem? Eu sou a Luca e esse é o BD. Hoje é o primeiro episódio da nossa série das quintas-feiras chamada Foi Preta Quem Fez. Toda quinta, às oito da noite, eu vou trazer aqui no canal uma lista com cinco mulheres negras importantes em diversas áreas da sociedade. É isso aí, um mundo de possibilidades invisibilizado pelo racismo e pelo machismo. Pra você não perder nenhum desses vídeos, já se inscreve aqui no canal, clica no sininho pra ativar as notificações de novos vídeos e já dá aquele troféu joinha. E essa primeira lista do Foi Preta Quem Fez, ela é muito especial, por quê? Porque vai estrear esse mês, né, Hiding Figures aqui no Brasil, ou Estrelas Além do Tempo. Esse filme, ele conta a história de três mulheres negras que foram fundamentais na missão Apolo pra levar o homem à lua. Esse filme é baseado num livro homônimo e o link do livro tá aqui na descrição, assim como o link de todas as coisas que eu usei pra pesquisa deste vídeo. Vamos começar com uma das personagens de Hiding Figures. Isso mesmo, vou falar sobre a Dorothy Vaughan, que é interpretada pela Octavia Spencer. A Dorothy Vaughan, ela é matemática, ela foi formada pela Universidade de U. Bill Burney, e ela não fez mestrado por conta da Grande Depressão e tal. Ela foi contratada pela NACA, a agência que antecedeu a NASA, por conta do ato executivo 882, que dizia que não dava pra ter racismo nas indústrias de defesa dos Estados Unidos. E aí ela e outras pessoas negras foram contratadas pra várias dessas indústrias e afins, isso incluía a NASA. A Dorothy Vaughan é a primeira mulher negra a chefiar um departamento da NACA. O departamento que ela chefiava era só de mulheres negras e ficava longe do resto da agência. O melhor estilo das leis Jim Crow. Além de ser uma das mulheres que tem a história contada em Estrelas Além do Tempo, junto com a Katherine e com a Mary, ela também, depois desse processo, ajudou em várias outras equipes da NASA, se especializou num tipo de programação chamada FORTRAN, né, e entrou pra história. A segunda mulher de que eu vou falar hoje é a Marie Van Britten Brown. A Marie, ela inventou nada mais, nada menos do que o sistema de segurança doméstica, o precursor das nossas câmeras de segurança doméstica. Isso mesmo, quem inventou o sistema de segurança doméstica, que é tão preferido aí pelos brancos, foi uma preta, né, foi um esquema muito nós por nós. A Marie, ela era uma enfermeira, ela nasceu no Queens, e por conta da insegurança, ela e o marido dela formaram esse sistema, aonde as pessoas podiam ouvir e ver quem estava na frente da porta. Boa parte das invenções que são sobre segurança doméstica nos Estados Unidos, precisa pedir a patente do primeiro esquema que foi feito pela Marie. E a terceira mulher que eu vou trazer aqui pro professor Preta Pen, quem fez, é a Patricia Beth. A Patricia Beth, ela é uma oftalmologista lá dos Estados Unidos, fez medicina na Howard, em Washington DC, e se especializou em oftalmologia pela Columbia. Ela inventou nada mais do que nada menos do que a sonda laser faco. O que que é a sonda laser faco? A sonda laser faco é uma ferramenta usada para cirurgias de catarata. E por que que ela inventou uma ferramenta dessas? Bem, quando ela estava na residência, ela trabalhava na clínica dos olhos do Harlem, e na clínica dos olhos de Columbia, e ela verificou que a população negra e pobre tinha duas vezes mais possibilidade de ficar cega do que o resto da sociedade. Isso mesmo, todos nós temos um tio, um avô, uma tia, um conhecido, um parente, alguém que já precisou passar por cirurgia de catarata a laser. E quem inventou a ferramenta foi uma mulher preta. Eu não sei por que esse dado não me impressiona. E aí, levando em conta isso, ela virou a sua pesquisa em oftalmologia toda para a saúde dos olhos de um ponto de vista social, pensando na população negra e pobre dos Estados Unidos. E foi por isso que ela acabou criando essa sonda laser faco. Nada mais do que nada menos do que que velho e bom é nós por nós. E a próxima mulher de quem eu vou falar é a Marie Maynard Dele. Ela foi a primeira mulher a ter um doutorado em química nos Estados Unidos. Isso mesmo, ela foi a primeira mulher negra a ter um doutorado em química. A Marie, ela se formou em química em 1942, na Universidade do Queens, e logo depois foi aceita em bioquímica na Universidade de Colúmbia. E quando terminou seu doutorado na Universidade de Colúmbia, ela se tornou essa grande ícone contra a segregação e pela inclusão das mulheres e dos negros no mundo científico. Ela, além de ser essa figura super importante e afins, ela também ajudou a formar um fundo para o Queens College para garantir a entrada de mais negros no mundo científico. É aquela máxima, né? Uma sobe e leva a outra. E o Brasil também figura nessa lista trazendo a Viviane dos Santos Barbosa, que em 2011 ficou mundialmente conhecida, depois de vencer em uma conferência internacional na Finlândia, 800 trabalhos. E lá ela foi premiada porque ela inventou um produto que diminuiu os gases poluentes, isso mesmo. A Viviane, ela é baiana, ela começou a estudar química, ainda no ensino técnico, fez dois anos de química lá na UFBA e aí depois foi para a Holanda. Na Holanda, ela entrou na Universidade de Delft, quando tinha uma disputa por quatro vagas com 90 estrangeiros e entrou lá em primeiro lugar. A principal especialidade da Viviane é nanotecnologia. E esse foi o primeiro, foi preta quem fez aqui do BD. Já deixa o seu troféu joinha se você gostou dessa lista. Se tu conheces outras cientistas negras, comenta aqui embaixo, dá a sua dica sobre listas de mulheres que vocês querem que a gente traga aqui, de listas de mulheres negras de várias profissões diferentes. Se você já conhecia essas mulheres, comenta também, já assistiu Estrelas Além do Tempo, fala o que tu achaste deste filme. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos aqui e me seguir nas redes sociais. Eu deixo aqui no final para vocês um vídeo que eu acho que vocês vão gostar muito e também a bolinha para poder se inscrever. Mua!